Fala minha gente, beleza pura? Esse é Transport Fever, eu sou coqueiro e nós vamos mais uma vez recomeçar a nossa aventura, porque a nossa linha não estava muito lucrativa, vamos para o free game, vamos na Europa, as máquinas mudam da Europa para os Estados Unidos, né? Então vamos dessa vez na Europa para mudar um pouco, vamos recomeçar, é normal, nós cometemos alguns erros na primeira campanha, cometemos alguns erros na segunda, ok? Vou tirar uma fotinha dessa página, não sei se tirou, mas tudo bem, então a gente vai tentar não cometer esses mesmos erros, tanto da primeira quanto da segunda, certo? Na segunda vez, na nossa segunda campanha, o erro principal foi que a nossa linha férrea estava numa inclinação, né? Então a gente vai tentar evitar isso, já que a gente tem vontade de fazer linha férrea, no início principalmente tem que colocar ela, desculpem, numa área plana, né? Então não foi o caso e tem que basear o transporte também em passageiros, né? Muitos dos nossos inscritos disseram isso e é uma verdade, essa versão está bem diferente de transporte de trem Fever, estou gostando muito, então vamos continuar, vamos recomeçar, né? Já utilizando a nossa experiência para gente não cometer os mesmos erros, ok? Nice! Vamos dar pause para a gente ficar bem tranquilo, para a gente ter uma situação, né? Para a gente ter uma noção geral, já estou vendo uma área boa para ferrovia que seria aqui, relativamente boa, é, se a gente quiser ferrovia vai ser aqui nessa área, aqui também, aqui também está bom, para cá, para cá está bem bom, nós não temos nesse mapa rio, acontece, 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 eu queria muito fazer transporte ferroviário, mas é, é a vida, não tem, não tem, tudo bem, no problem, no problem, vamos dar uma olhada nas cidades, na economia, nas matérias-primas, essas duas cidades estão bem próximas, né? A gente fazer uma linha de trem aqui ficaria bem tranquilo, ficaria bem fácil para nós, estou com vontade de fazer isso, essa aqui também está fácil, mas já tem uma inclinaçãozinha, né? A gente pode olhar no relevo e ter uma noção melhor da onde é o mais plano, plano é aqui, ó, aqui é um grande plano, aqui seria uma boa ferrovia, e é o que a gente vai fazer, aqui tem transporte de comida também, bem fácil para trazer para a cidade, e é o que a gente vai fazer, tem uma inclinação? Tem, mas não é nada demais, ok? Vamos ver as áreas residenciais, ó, tem a área residencial aqui, bem tranquila, e aqui ficaria mais ou menos aqui, a estação, talvez, não está ruim não, se bem que o melhor seria aqui, do lado de cá, por causa das residências, Certo? Vamos dar uma olhada no relevo, ótimo, ótimo, vamos fazer a linha de trem então, muito bem, vamos rodar a boneca, acho que assim está legal, acho que assim está mais legal aqui, hein? Acho que eu vou botar para cá, Agora vamos chamar na construção, com força, 65 mil, por causa desse morrinho, mas tudo bem, a linha vai ficar reta, isso aqui é o mais importante, as cidades estão relativamente próximas, Bom, aqui eu vou botar uma reta, vou cruzar a pista, acho que a melhor maneira de cruzar é assim, bem tranquilo, terreno bem plano, construção barata, e as cidades são bem próximas, e as cidades são bem próximas, né? Já está bom, e agora a gente faz a nossa Station, aqui em Tegmont, Tegmont, acho que eu vou botar assim, vamos ver mais ou menos a direção, ok, vou botar assim, não tem muito problema não, se bem que eu tenho um morrinho aqui meio chato, vou botar aqui assim, aqui a gente faz uma semi reta, mais ou menos assim, perfeição, já temos a nossa primeira linha, ok? aqui a gente pode fazer, aqui a gente pode fazer já uma extensão, e o depósito, 20 mil, tranquilo, tranquilo, então bem de boa, essa estrutura aqui vai ser o nosso depósito, perfeição, perfeição, então, para começar bem, para começar é bom ter uma estrutura legal, pode sair fazendo que nem doido, muito bem, muito bem, muito bem, vamos botar uma sinalização já, não, vamos botar depois que a gente comprar mais trens, por enquanto a gente nem precisa, vamos criar uma nova linha, New Line, vamos botar talvez daqui, daqui para cá, sem problemas, vamos comprar um trem, as máquinas são diferentes, os vagões são diferentes na Europa, dois, cabem seis parceiros, vou ficar com três, pronto, então, a primeira parte já foi feita, que seria a nossa linha de trem, está bem tranquila, não está muito grande para o início, é bom, está bem no plano, isso é importante, tá, nice, então a gente tem que fazer as estruturas, agora, para a gente, aumentar o movimento da nossa linha de passageiros, comércitos, mas bom, é, tem uma, oportunidade de comércio aqui, bem fácil, que seria levar, esse, grão, para, essa, usina de alimentos, e, e da usina de alimentos, a gente levaria para a cidade, qual parte da cidade que compra, alimento, bom, vamos ver isso depois, vamos começar a fazer logo, a nossa, não, vamos, vamos traçar uma estrada para cá, aqui, a gente fica de boa, vamos fazer uma estrada aqui assim, olha, não, aqui, aqui, o nosso tem está rodando, ok, perfeito, gostei bastante, qual parte da cidade estaria interessado na comida, né, que a gente vai transportar a comida daqui para cá, vamos ver isso agora, a parte da cidade que estaria interessada seria, o comércio, o comércio, está nessa área daqui, certo, então a gente vai ter que, infiltrar a nossa estação, né, fazer com que ela, é, chegue nessa área, está um tanto quanto, complicado, não está muito fácil, a gente pode fazer uma obra, mas vai custar, vai ter, vai ter um custo, ok, mas bom, um lugar legal seria, se a gente fizesse, uma expansão na cidade, aqui assim, não, não, vamos fazer de boa aqui assim, ó, tá, aqui, cuidado para não remover a build, para não, não pagar o custo de remoção, puta madre, de novo, cara, tá difícil, hein, agora vai ficar tranquilo, pronto, e agora a gente fecha aqui assim, cinco, setenta e quatro mil, um dinheirinho, mas, é o necessário, agora a gente vem para a carga, e vamos começar a colocar as estações, primeiro aqui, para a gente começar, a transportar o trigo, certo, aberto, pô, tá complicado, hein, pronto, vou voltar mais próximo, né, vou voltar aqui assim, ok, então essa já vai ser uma linha, a gente tem que fazer um depósito, de veículos, botar aqui assim, vamos fazer uma linha, new line, da fazenda, para a usina, linha verde, tá ótimo, agora a gente compra umas carrocinhas, e bota nessa linha, simplesmente, 1, 2, 3, linha 2, perfeito, pronto, então a gente já vai fazer, um transportezinho, tranquilo, quando começar a ter comida, a gente começa a transportar, para a cidade, vamos botar logo, nossa estação, antes que a gente perca, esse, o espaço, né, aqui está interessante, aqui deve estar mais interessante, é, realmente aqui está mais interessante, tentando pegar todas as lojas, certo, pronto, então, ótimo, ótimo, essa cidade, já vai desenvolver, mais facilmente, temos passageiros, já aqui, ok, bom, Stanford, vamos ver, a nossa estação, tem alcance, só nessa área, que está aqui, em branquinho, ok, vamos melhorar isso, já podemos tirar isso, que não é mais necessário, vamos melhorar essa situation, vamos fazer, uma estação de passageiros, aqui para a gente, melhorar o movimento, na nossa, estação de trem, acho que aqui está bem legal, muito bem, agora, a gente faz, ponto de ônibus, primeiro ponto, pode ser aqui assim, segundo ponto, vai ser aqui assim, já estamos, praticamente, resolvidos, a não ser que a gente, queira colocar um terceiro aqui, vamos fazer uma linha, vamos fazer uma linha, muito bem, ela vem para cá, e daqui vem para cá, e daqui vem para o, para a última parada, perfeito, linha 3, vou colocar nome, mais tarde, nessas linhas todas, uma, duas, três carrocinhas, para a linha 3, aqui, eu coloquei mal, esse depósito, coloquei bem mal, quando eu for, estender essa linha, vai ser um problema, se a gente for estender, mas eu acho que vai estender, a intenção é essa, não pegamos empréstimo, estamos de boa, para caramba, para caramba, 30, transportando, quantos passageiros? 3, por enquanto é pouco, nós temos, petróleo aqui, petróleo, pode transportar para cá, pronto, já temos outra oportunidade, de comércio, já na cara, road, muito bem, a gente pode fazer, até assim, cara, essa estradinha, né? tendo o relevo, que também é importante, perfeito? e daqui a gente vai transportar, combustível, né? para quem estiver interessado, na cidade, vamos ver, quem estaria interessado, em combustíveis, ou coisa desse tipo, será que é indústria? eu acho que é indústria, né? não, é bem a indústria, então, a gente vai ter que fazer, uma estação na área industrial, a única área industrial, da cidade é aqui, tá? se bem que, a gente podia fazer uma rua para cá, entregar logo aqui direto, vamos fazer isso, vamos fazer isso, muito bem, muito bem, tá ficando bom, hein gente? a gente tá ficando excelente, excelente, vou chamar para cá, que a gente pega bem a industrial, né? a área industrial, que é o que a gente quer, é o nosso objetivo, roda, aqui vai ficar melhor ainda, eu acho, inclusive mais próximo, o sistema de rodar é meio chatinho, pronto, pronto, vamos botar, pronto, tá ficando muito bonitinho, hein? excelente, excelente, New Line, não, New Line não, primeiro um depósito, ok, não pegamos empréstimo, estamos de boa, muito bem, muito bem, New Line, chama, petróleo, petróleo, daqui, para cá, a gente compra os carritos, quem vai transportar, óleo, óleo, 1, 2, 3, linha 4, perfeito, já tem alimento, já tem alimento, ok, aqui já deve ter, potencial, não tem nada estocado ainda, mas bom, vai ter, vai chegar ainda, né? tudo bem, tudo bem, falta a gente fazer, uma linha interna, em Tegmont, antes que eles cheguem na estação, a gente tem que fazer, uma, estaçãozinha de ônibus, uma rodoviáriazinha, aqui, não pode perder a oportunidade, né? aqui, tá ótimo, trazer o movimento para, a nossa estação de trem, agora, a linha poderia fazer, o seguinte caminho, daqui, para cá, hum, tá intrigante essa linha, tá bem intrigante, se a gente vir até aqui, e voltar, vai ser interessante já, então, vamos fazer o primeiro ponto, aqui, pega praticamente a cidade toda, né? aqui, vamos fazer um ponto aqui, e para voltar, para voltar, para voltar, bom, vamos fazer um ponto aqui, na verdade, o legal seria, ver aqui, vou fazer um ponto aqui, outro aqui, estão muito próximos os pontos, né? não é muito bom isso não, bom, botão aqui, só para ficar, esquema, New Line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito, stage gold, 1, 2, 3, linha 5, então agora, a gente está bem mais fluido, né? o jogo está bem mais fluido, para a gente, porque a gente aprendeu a jogar, aprendeu a jogar não, não vamos dizer isso, mas, já melhorou bastante a situação, tá? como é que está isso aqui? Ainda não começou a produzir, está carregando, 4, ok, aqui nós temos estocados, 17 tigrão, a gente pode comprar mais, mais carro para cá, qual linha que eles ficariam? set all line, 4, linha 2, tá, perfeito, aí minha gente, está fluindo bonito, estamos com muitos lucros, mas, eles vão chegar, não pode ter pressa também, está montada uma primeira estrutura, certo? agora os passageiros vão começar a se movimentar, aqui ainda não chegou também, mas, vai chegar, eles estão carregando, zero, né? da reversa em todo mundo, que assim eles carregam o óleo, aqui eles devem ter alguma coisa estocada já, 58 estocadas, vai entrar o primeiro lucro agora, mas, bom, a gente está bem tranquilo, nós temos quantos de passageiros aqui, dois passageiros, está indo devagarzinho, está indo bem devagarzinho, aqui quanto nós temos, cinco já, então está aumentando, aos pouquinhos, né? com os negócios, chegando nas cidades também vai aumentar, ó, já começamos uma produção, agora a gente já pode ter uma linha nova, New Line, daqui para cá, ok, vai transportar comida, food, um, dois, três, linha seis, está aí galera, está aí, tem mais uma, usina também aqui, que a gente pode transportar no futuro, só a gente fazer uma estradinha e transportar, não tem nada, está tranquilo, está no comando, está de boa para nós, por enquanto as linhas certamente estão dando prejuízo, já tem até que está dando lucro, né? a do pão, a do grão, se eu não me engano, se eu não me engano, ok? aqui tinha que ser o full load, tinha que ser full load nessa linha, assim eles vão ficar esperando aqui, se eu não me engano, né? a linha está, é isso mesmo, né? a história é isso mesmo, ah, o carro está mal feito, eu acho que o carro está mal feito, esse foi o detalhe, bom, mas tudo bem, é só um detalhe, vou ficar por aqui minha gente, está montada a nossa linha, agora sim, nós estamos com uma certa estrutura, ok? operando no plano, que é mais importante, né? da outra vez a gente não estava fazendo isso, da outra vez a gente estava operando numa situação inclinada, então, agora vai ficar tudo mais tranquilo, agora a gente vai transportar as comidas e tal, para a cidade direto, numa nice, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, estou aguardando as dicas e conselhos de vocês, fui!